Olá gente tudo bem eu recebi uma pergunta no meu zap né é quando comprar uma empresa na bolsa de valores com preço lucro alto então eu vou fazer uma análise aqui básica de como eu penso e como eu avalio as empresas da bolsa quando elas estão com preço lucro básico né então eu vou postar primeiro os indicadores que eu uso para poder comprar um ativo que tá com preço lucro alto na bolsa veja bem eu não tenho essa empresa mas é uma avaliação é um sinal que o preço lucro tá alto e a empresa pode continuar a crescer entendeu então o que que eu faço para poder analisar quando o preço lucro tá alto e a empresa pode continuar a crescer então vamos lá o primeiro indicador que eu uso primeiro vou falar os indicadores né mas antes mesmo de entrar nos indicadores gente vamos dizer aqui eu vou eu vou vou dizer aqui para vocês que dois 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 é do dois é indicadores bem antigos que uso para analisar o mercado eu vou direto no texto de platão né quando platão diz que os números governam o mundo né e platão ele 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 tem a teoria de de platão tem mais de quatro séculos antes de cristo né quem que quem quiser ler aí a o print que eu coloquei aqui sobre platão vai para poder entender melhor porque que eu vou que eu uso mais os números do que análise técnica e do que tudo que tá acontecendo aí na mídia né porque tá havendo uma inversão de valores nesse ano de dois mil e vinte e um desde o ano passado de dois mil e vinte onde as coisas que são certas passam a serem erradas e as coisas que são erradas passam a ser certas então é importante que vocês analisem as coisas com mais profundidade estudem mais entendeu a gente pode também analisar o comentário de pitágora né pitágora ele foi uma pessoa que também deu valor a análise baseada nos números pitágoras concluiu essa essa postagem a seis seis séculos antes de cristo e ele ele dizia né o número é a essência de tudo todo o cosmo é harmonia porque é ordenado por números então fica aí a dica platão e pitágoras eles analisavam toda a existência todo o conglomerado de valores em cima dos números então é muito importante isso gente a fazer uma análise mais profunda do que tá acontecendo justamente porque agora a gente tá vivendo uma inversão de valores e as pessoas estão caindo nessa onda não caem nessa onda gente então vamos lá como que eu faço primeiro eu vou usar os indicadores da época né baseado nos números para chegar a um mínimo múltiplo comum de como eu analiso uma empresa que tá com preço lucro alto e ela pode ainda continuar crescendo vale ressaltar que eu não tenho essa empresa em carteira ok primeiro eu vou citar os filtros depois eu vou dizer qual que é essa empresa vamos lá bom essa é o primeiro filtro que eu uso gente vocês podem ir no google vocês digitam a sigla da da empresa né vocês podem ver que essa empresa aí ela tem fundação no ano de 1979 né e tem uma conclusão de finalização do do conglomerado de outras empresas em 1993 pelo médico médico Cândido Pinheiro hoje é o maior operador de planos de saúde no norte e no nordeste brasileiro certo então o primeiro item que eu analiso baseado no conceito dos números é a fundação se na fundação da empresa ela tem mais de 20 anos de existência então ela passa no primeiro critério que vai superar o preço lucro quando a empresa tá alta ok é o primeiro filtro o segundo filtro eu costumo muito analisar que é o gráfico de cinco anos se eu pegar lá a avaliação vai de 2018 né 2018 2019 2020 2021 nós temos aí um gráfico praticamente de quatro anos né uma empresa que tem um gráfico de quatro anos exposta na bolsa então ela já tá beirando os cinco anos tá com um gráfico crescente nesses últimos cinco anos então é o segundo critério para resumir né porque não vai ficar um vídeo muito longo o terceiro critério que eu uso para basear uma empresa que pode superar o preço lucro quando ele tá muito alto é o valor da dívida gente eu analiso que a dívida ela tem que estar pelo menos 50 por cento ou 40 por cento menor como devido ao mercado que essa empresa opera ela tem que estar com a dívida 50 por cento menor porque é um mercado que exige que a empresa tenha pelo menos 50 por cento de dívida menor que o patrimônio líquido então essa empresa ela está com a dívida bruta avaliada em menos 150 por cento relacionada ao patrimônio líquido certo então agora nós vamos ao ao quarto né falei fundação gráfico de cinco anos dívida bruta e lucro líquido gente lucro líquido então a gente pode colocar aqui a sigla da 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 empresa né vamos colocar aqui vou fazer junto aqui para mim não comer bola vou colocar a sigla da empresa né e vamos num site aqui onde eu costumo analisar que é o site fundamentos né ele tem um conceito de verdade muito muito concreto aqui então eu posso avaliar aqui o lucro líquido né que é o quarto quarto item fundação gráfico de cinco anos dívida bruta vamos agora para o lucro líquido gente a empresa tá 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 com o lucro líquido muito alto aí no trimestre então ela também passa no quarto item que é o o lucro líquido agora vamos ao ao quinto item o quinto item eu levo muito em conta consideração gente eu costumo avaliar o roic né que é o retorno sobre capital ele tá acima de nove tá acima de e 10 por cento roic então essa empresa também passa no roic né então fundação gráfico de cinco anos dívida bruta lucro líquido roic é o quinto item que também passa agora eu vou analisar o sexto item o sexto item que tem gente a eviebit a eviebit aqui tá mais de 30 para quem não sabe aí a eviebit é um indicador financeiro que compara o valor da empresa né com os lucros mesmo antes dos impostos e taxas tudo isso aí então é muito importante que a pessoa veja o eviebit né é um indicador que eu levo muito em consideração então vamos lá fundação gráfico de cinco anos dívida bruta lucro líquido roic eviebit que é o sexto item eu gosto de repetir gente para que as pessoas puxem e façam essa análise várias e várias vezes para que elas possam usar essa análise em outras empresas também né então agora nós vamos comparar essa empresa aqui com uma empresa que também está com um pl alto que a vega a vega que vega vega 3 né que é o código de das ações ordinárias da indústrias vega que a indústrias vega gente ela tá com o pl acima de 65 então vamos resumir ela também é uma empresa boa mas ela tá com pl alto e continua crescendo outra empresa que também tá com pl alto é a magazine luísa magazine luísa lá tem o código de mg mg ali o 3 todos conhecem aí então o pl da da magazine luísa tá absurdamente cara tá acima de 480 então a empresa tá absurdamente cara e continua crescendo agora essa empresa que eu estou me referindo vamos colocar aqui para a gente poder fazer fazer junto né essa empresa que eu estou me referindo é a ap vida gente a ap vida aqui né que é justamente a empresa que eu falei aqui que é que é foi fundada pelo médico cando cando do pinheiro hoje é o maior operador de plano de saúde do norte nordeste brasileiro acabou de inaugurar um laboratório gigante em pernambuco em parceria com a roche né e ela tá querendo fazer uma 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 junção também com a a gene gndi 3 né e eu acredito que logo logo ela vai para uns 30 reais daqui um ou dois anos só que não é uma indicação de compra então fica aí então para finalizar o vídeo aqui que eu tinha cortado não é uma indicação de compra com compra análise técnica tá dando baixa para para ap vida no nas análises gráficas mas fica aí uma um alerta que é uma empresa que pode crescer muito justamente porque ela passa no sete itens que eu que eu solicitei agora que todos façam e analisem para que possam chegar a uma conclusão mais é clara isso vai depender de de cada em cada tipo de investidor né eu eu costumo comprar empresas que paguem juros compostos todos os anos de preferência três quatro cinco vezes por ano até mais do que empresas que cresçam na cotação né então esses indicadores aí eu levantei para avaliar uma empresa que tá com preço lucro alto e pode continuar crescendo então vamos lá vamos repetir que a gente através da repetição que as pessoas aprendem né avaliar a fundação vocês podem puxar no google avaliar o gráfico de cinco anos que é o item 2 o item 3 a dívida bruta tem que estar pelo menos 50% abaixo do patrimônio líquido principalmente no ramo que a empresa opera né o lucro líquido tem que estar crescente o roi tem que estar positivo pelo menos nove por cento acima o eviebit também tem que estar acima de nove por cento e se sempre compara se essa empresa tem fundamentos com outras empresas que estão com pele com o preço lucro caro no caso eu comparei a ap vida aí com a vega com a magazine luiza que são empresas que continuam crescendo então fica aí a minha resposta porque e quando comprar uma empresa na bolsa de valores com preço lucro alto gente é isso aí obrigado